Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao giro de notícias do canal Márcio Novaes. Após complicações, morreu um apresentador. Chega um comunicado urgente sobre o apresentador da Globo, Fausto Silva, de 70 anos. E chega notícias sobre um jornalista. Vamos para a primeira notícia que não é nada boa. Acaba de chegar uma triste notícia. Aos 87 anos, morreu o apresentador, Larry King, um ícone da TV americana. Ele apresentou por 25 anos o talk show Larry King Live na CNN americana. Onde entrevistava políticos, celebridades, atletas, estrelas de cinema e pessoas comuns. Nascido em 1933 em Nova York. Ele teve uma carreira de mais de 63 anos. Em que passou por televisão, rádio e internet. Em 2017, o apresentador foi submetido a uma cirurgia para retirar um câncer de pulmão. Ele também já enfrentou problemas cardíacos. Diagnosticado com Covid-19. O apresentador estava internado desde o início do mês por conta de complicações da doença. Infelizmente, ele não resistiu e veio a falecer. Amigos e familiares lamentaram a perda do apresentador nas redes sociais. E você, chegou a conhecer o trabalho do apresentador, Larry King? Deixe aqui nos comentários a sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte do apresentador, Larry King. Que Deus receba ele em seus braços e conforte todos os seus familiares e amigos. Agora vamos para a segunda notícia. Triste notícia na Record TV. Um apresentador e jornalista do Balanço Geral confirmou um câncer no intestino e fãs fazem oração. Em seu perfil no Instagram, o apresentador, Juliano Cartacho, que foi apresentador da Record TV em Brasília, onde trabalhou por quase 15 anos, acabou revelando aos seus fãs que havia sido diagnosticado com câncer. Ouça o que ele falou em seu Instagram. Quando foi a última vez que fez uma visita ao seu médico, sabia que o câncer no intestino é curável em quase 95% dos casos. Quando o diagnóstico é precoce, deixe de medo ou preconceito. Amanhã é o dia da químio. Essa pequena cicatriz esconde o meu implante. A tecnologia a serviço da saúde, né? Esse é o cateter que recebe a medicação. Agora fica assim, debaixo da pele. Uma mão na roda para não precisar ficar procurando a artéria todas as vezes que for fazer a aplicação. É bem simples. A enfermeira chega e conecta a bombinha no acesso que está escondido no meu peito. Contou o apresentador Juliano Cartacho. E você, conhece o trabalho do jornalista e apresentador Juliano Cartacho? Deixe aqui nos comentários a sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores desejam melhoras para o apresentador Juliano Cartacho. Que Deus lhe dê uma boa recuperação e muita saúde. Agora vamos para a terceira e última notícia. Polêmica após a internação do apresentador Fausto Silva. Chega a revelação após a falsa notícia sobre ele ter sido contaminado com a Covid-19. Segundo a emissora Rede Globo, o apresentador está fazendo um tratamento de rotina de filtragem por conta de retenções de líquido. De acordo com a assessoria de comunicação da Globo, o apresentador tem feito o tratamento no hospital, mas não está internado. E ele não testou positivo para a Covid-19. Alguns sites levantaram a notícia que o apresentador estaria na UTI, mas a notícia é falsa. E você, conhece o trabalho do apresentador Fausto Silva? Que nota você dá para o trabalho do artista? Deixe aqui nos comentários a sua opinião é muito importante para nós. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.